Olá pessoal, beleza? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite e quando que vão, outro dia trabalho de correria, mas é isso aí, é normal, seja sempre positivo, seja aquela pessoa aqui que ajude, não seja o oposto dele, sabe que você é sempre o seu patrão, dependa de você mesmo e principalmente ame aquelas pessoas que amam você e ignore aquelas que não querem você bem, e é isso aí, vamos que vamos, que é só trabalho, beleza?